Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, o significado de você sonhar que perdeu alguma coisa no seu sonho, entendeu? Antes de tudo, ao sonhar que perde alguma coisa, você deve ponderar a respeito do que foi perdido e quais foram as emoções sentidas ao se dar conta dessa ocorrência. Se a perda foi material, reflita se você está dando mais valor aos bens do que as pessoas e se não ter aquele objeto é mesmo tão importante assim. Caso a perda tenha sido material, como por exemplo, deixar de ter contato com alguém, então veja esse sonho como sendo uma demonstração dos seus bloqueios e paralisia interna. Afinal, hoje em dia sabemos que dá sim para retomar o contato com alguém através da tecnologia. Então, pessoal, esse é um pequeno significado para você sonhar que perde algo, tá bom? Qualquer coisa, deixa os comentários, sua opinião. Até mais!